A nossa expectativa é extremamente positiva, até porque a partir de atos como esse que nós participamos agora da posse do nosso amigo e agora ministro da Educação, Camilo Santana, nós teremos com certeza um diálogo muito maior, muito mais aberto, muito mais franco com o governo federal. E é isso que toda vida nós buscamos, essa relação institucional para que a gente pudesse ter verdadeiramente objetivos comuns, que é o desenvolvimento do país e o desenvolvimento de cada estado. Então, tivemos ontem a nossa posse, ratificando o resultado das urnas, onde mais de 1 milhão e 221 mil paraibanos e paraibanos nos escolheram para comandar o estado mais uma vez. E agora, aqui em Brasília, ontem com muito orgulho, participando de um momento histórico para o país, que é a posse do presidente Lula e agora participando de diversos postos de ministros, amigos, que com certeza ajudarão a Paraíba a continuar se desenvolvendo.